Este é o CD, Império do Som, volume 18 O Marcadão lá e por cima dá para af eu e me luta aqui Uma bonita oraz por cima O Marcadão está devido ao som Nada, Ie can't you And no fear is what it really was Now here we are, so close and so far Tchau 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 Tchau